Falar agora do Expresso da Bola, que já passou, Dona Bárbara, por Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, e chega agora Luxemburgo, não o Pó Fechou, o país. É, não, eu também, quando a gente fez essa reportagem, eu achei que era o Pó Fechou, mas não é não. E chique, né? Chique assim, né? Tem que respeitar, seu Deus. A viajada básica, passaporte carimbado. Nesse minúsculo país europeu tem futebol, e se tem futebol, tem jogador brasileiro. O Décio Lopes foi conhecer a trajetória nada comum do paranaense Gustavo Hankenmeyer, tá certo? Hankenmeyer. Hankenmeyer. Você confere agora. Viver no país com o maior PIB per capita do mundo, em outras palavras, para muita gente, o país mais rico do mundo. Isso é o sonho de muita gente. Agora imagine só viver nesse país fazendo o que mais gosta. É o que acontece com esse cara aqui do meu lado, Gustavo. Prazer, tudo bem? Prazer. Beleza? Gustavo Alexandre Hankenmeyer, 25 anos, paranaense de Toledo. Do time da cidade, ele foi para as categorias de base do Internacional. Depois, a carreira seguiu pelo interior de Santa Catarina, até o retorno ao Toledo. Aí veio uma reviravolta, e ele cruzou o oceano para chegar ao futebol de Luxemburgo. E eu vou pedir ajuda ao nosso guru da economia, Carlos Alberto Sardenberg. Os mais jovens, talvez não se lembrem. Para ele explicar por que esse minúsculo país europeu é tão rico. Luxemburgo é um excelente lugar para morar. É um pezinho, assim, de 650 mil habitantes dentro da Europa, bem no meio da Europa. Faz parte da União Europeia. Do ponto de vista social, tranquilidade, não tem problema de segurança, não tem problemas de pobreza, por exemplo. É um país super estável nesse aspecto. E a política também é bastante estável. Ou seja, muito tranquilo, vive-se bem. E, claro, como em todo lugar, precisa ter dinheiro para viver lá. Luxemburgo, para você que não está se localizando ainda, eu vou colocar um mapa na tela e aí você vai entender melhor. Luxemburgo é o seguinte, se você se perder aqui de carro, 20 minutos, você vai parar em outro país com um detalhe. Você não sabe nem que país é, porque tem a Bélgica, a Alemanha e a França. Tudo o que? 20 minutos de carro? Sim, 20 minutos e não tem um controle ali na fronteira. Então, uma hora você está em um país, outra hora você está em outro. Que idioma fala? Cara, aqui é complicado. Fala todos, né? Fala todos. Isso aqui é uma questão muito interessante, que no colégio eles aprendem já o alemão, o francês e o luxemburguês. São as três línguas oficiais. E o inglês ainda, eles saem falando praticamente quatro línguas. Então, todo mundo fala. E, além disso, tem muito português aqui. Então, onde você vai na farmácia, no mercado, você vai encontrar alguém falando português. E isso é algo que facilita para mim. Parceiro, o que eu estou a dizer? Me fala um pouquinho de Toledo, então. Você começou jogando bola lá, você jogou no Toledo. Até os 16 anos, só em escolinha. Nunca cheguei a jogar em alto rendimento. Mas aí, aos 16 anos, eu acabei indo para o Internacional, de Porto Alegre. E lá que a chave virou, né? Que até então, você está jogando por diversão. Você é um hobby seu. E quando você entra em um alto rendimento, você acaba amadurecendo mais cedo. Você se torna adulto mais cedo. E você é um meia ofensivo que joga pela ponta. Isso, isso. A minha posição principal é o meio ofensivo, pelo centro. Mas esse ano, em si, acabei atuando bastante pela ponta esquerda, que é uma posição que eu me familiarizo bem. E me fala um pouquinho sobre o futebol aqui de Luxemburgo. Aqui eu aprendi muito taticamente. Evolui bastante taticamente. É um país que vem crescendo muito no futebol. Até a própria seleção luxemburguesa, que até anos atrás não fazia bons resultados, agora, nos últimos anos, tem evoluído bastante. Gol de Luxemburgo! Mas o jogador da Liga de Luxemburgo, ele geralmente, ou alguns casos, tem outro emprego ou não? É futebol mesmo, hein? Alguns tem, alguns tem. Alguns, para auxiliar a renda, eles optam por ter um emprego a mais para auxiliar na renda. Trabalha de dia, por exemplo? Isso, faz alguma coisa. Trabalha em hospitais, alguma coisa assim. E, é claro, isso acontece nos times um pouco menores. Nos times nos top 5 aqui, top 7, é diferente. Agora eu soube, você não precisa me contar, mas eu soube que você está sendo sondado por times mais fortes da Liga aqui de Luxemburgo. É, então, mesmo atuando ali para um time mais modesto de Luxemburgo, eu acabei sendo nomeado para os melhores atletas da última temporada. E, agora, para o futuro, tem algumas propostas aí de Luxemburgo. A gente está meio encaminhado aí com um dos clubes aqui. E eu estou muito feliz aí para esse passo aí na carreira. Tá bom, aqui esquecem. Está tudo escrito em luxemburguês, mas é uma página de jornal. Isso, essa aqui foi a minha primeira matéria que colocaram aqui quando eu ainda atuava no Toledo. Depois do Paranaense, fizeram uma entrevista por telefone comigo quando eu estava no Brasil. Fizeram a matéria, colocaram aí no jornal e o treinador entrou em contato comigo e... E foi assim que você veio parar e me chamou. Um dia você estava no Paraná, tocou o telefone, era o repórter, a matéria saiu, se interessaram e te chamaram. Esse é o estádio do Atsela. Tem lugar para umas duas mil pessoas? Por aí, é mais ou menos assim a capacidade, é. Torcida... E a torcida pressiona? É barra pesada? Não, não. É muito mais tranquilo. Que beleza! É muito bom jogar assim de impressão. Às vezes faz um pouco de falta, aquela adrenalina, aquela atmosfera, mas é bom aqui também, você tem um contato com o torcedor muito próximo. Mas não tem aquela torcida organizada que... Uh, vai morrer! Não, não, não é isso, não é isso, não é isso. Até eles têm a torcida organizada, mas eles não são assim, não. Se xingar em luxemburguês não tem problema, né? Esse aqui é a vantagem. Pra mim tá tranquilo. Se xingar em inglês ou em português é diferente. Mas em luxemburguês, pode xingar quando quiser. É isso mesmo. Cara, muito obrigado por receber a gente. Que isso, prazer, foi tudo meu por ter mostrado aí o tour pela cidade. E pelo clube. Ótima sorte pra você. E eu acho que a galera do Brasil toda também já tem um time em luxemburgo. Etcela. Não é muito fácil falar o nome não, mas você decora. Etcela, é isso que você estava? Etcela, fechou, cara. Muito obrigado. Obrigadão. Valeu. Valeu, um abraço. Tchau.